VG Beats Player Taos Eu sou Goku, o Saiyajin mais forte do universo Eu sou Vegeta, o mais forte, inteligente e perverso Muitos anos de treino superando cada barreira Eu tenho sangue real, elite da raça guerreira O primeiro Saiyajin que atingiu a transformação Eu sou calmo e também pura maldade no coração Guerreiro que não desiste, o limite sempre ultrapassa Sou eu que represento o lendário da nossa raça Enviado para a terra ainda quando era criança Menosprezos que são fracos, pois não se comparam a mim Da quase destruição veio o prelúdio da esperança E se você me perguntar se eu treino muito, eu te respondo sim Sou pesadelo de Frisa, o defensor da terra Eu finalizo o inimigo sem ter piedade Se unimos nossa força, nada no mundo supera Que seja, vamos mostrar o que é poder de verdade O novo guerreiro nasce com a força de dois rivais Supra a personalidade com pensamentos iguais Luta fazendo o inimigo sentir medo e aflição Não sou fedida, nem concurso ou cotita fusão O novo guerreiro nasce com a força de dois rivais Supra a personalidade com pensamentos iguais Luta fazendo o inimigo sentir medo e aflição Não sou fedida, nem concurso ou cotita fusão De jeito nenhum, ter um nome é que vai parecer mais heróico Dessa vez vai ser... Godita Eu sou guerreiro perfeito, devasto constelações Eficiente e preciso nas minhas aparições Sou a mais forte união e alguns vão dizer que não Utilizando os poderes não vai quebrar minha fusão Superação de Goku, mais o orgulho vedita Não gosto de enrolação, quando apareço é pra me dar Junção de extremos poderes que ninguém pode separar Sou mais poderoso que o super saia de lendário Desconheço a desvantagem sempre mil passos à frente Mantenho sempre a calma frente à fúria do oponente Inimigos se afavoram, todos temem nossa soma No nível de divindades, me chame Kodita Sama O novo guerreiro nasce com a força de dois rivais